Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre Para Querer Bem, de Manoel Bandeira, que foi organizado pelo escritor Bartolomeu Campos de Queiroz e publicado pela Editora Global. Eu gosto muito dessa coletânea, dessa seleção, porque o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele seleciona a partir da infância, né? Ele diz que toda memória guarda uma infância e lá na infância nós um dia deitamos encantos sobre as coisas, olhamos para o mundo com um olhar encantado, né? Nos encontramos com a sonoridade das palavras, com as coisas, só que à medida que vamos crescendo, nós vamos infelizmente perdendo essa capacidade e a poesia tem esse poder de devolver esse encantamento a nós e Manoel Bandeira faz isso muito bem. Bom, Manoel Bandeira é um dos meus poetas preferidos, ao lado de um outro Manoel, só que Manoel, Manoel de Barros e Adélia Prado, para mim são os poetas que mais dialogam comigo, né? E, bom, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que Manoel Bandeira teve uma trajetória muito... para uma outra pessoa poderia ser algo desanimador, né? Quando ele se viu, ele viu todos os seus sonhos caírem por terra, quando ele descobriu, ainda muito jovem, que tinha uma doença que na época era incurável, que era a tuberculose, né? Ele nasceu em 1886 e, aos 19 anos, ele aqui em São Paulo, ele estava se preparando para cursar arquitetura, né? E se viu, teve que interromper os estudos porque, na época, ser diagnosticado com tuberculose era o mesmo que dizer, você está com um atestado de óbito, né? Daqui a pouco você morre. Então, ele viveu com dois momentos muito importantes da vida dele, né? Que foi saber que tem a doença e, em um outro momento, deixar a sua carreira, né? A sua futura carreira, que era ser arquiteto. E aí, ele, ao mesmo tempo que isso é muito devastador para alguém, ele abriu muitas portas, né? Ele começou a se aventurar, ele se dedicou mais ainda, né? A carreira de escritor e se tornou para nós um grande poeta, né? Engraçado que, interessante como algumas portas se fecham e outras se abrem, né? Quando ele esteve em Clavadel, ele encontrou, ele teve contato com alguns poetas, né? Que estavam na passagem do simbolismo, né? Para a literatura mais moderna. E ele aprendeu muitas tendências, né? E... Então, ele era alguém que nunca... Que nunca parou, nunca parou de estudar novas poéticas, né? Então, na poética de Manuel Bandeira, você consegue perceber traços do simbolismo, Das antigas formas, você vê um verso livre, né? Tanto é que ele nem é... Ele não foi... Apesar de não ter sido ele que inventou o verso livre, Ele era um conhecedor de toda tradição, Então, ele já tinha contato com a tradição do verso livre E fez no Brasil muito bem. Tanto é que Mário de Andrade dizia que ele era o São João Batista do modernismo brasileiro, né? Porque antes do... Antes mesmo do modernismo ter acontecido aqui no Brasil, Ele já estava... Ele já vinha com essa ideia de uma nova estética, né? Que é a questão do verso livre. Bom, o que é interessante? Apesar de ele ter sido... A bandeira dele foi o verso livre, Manuel Bandeira, ele fazia muitas experiências com outras formas, Tanto é que ele passou por outras tendências. Depois, na década de 50, ele fez a poesia visual. Ele era um verso maker, ele experimentava todas as formas. Então, você vai ter na obra de Manuel Bandeira uma trova portuguesa, Você vai encontrar um soneto, vai encontrar, claro, muitos versos livres. Mas a verdade é que ele experimentava muito a palavra E era um conhecedor de todas as formas do poema. Tanto aqui no Brasil, quanto europeia. Então, ele era alguém muito erudito. E com isso, ele conta também com um leitor muito erudito, tá? Mas o que me chama muita atenção, Que mesmo com toda essa erudição, Manuel Bandeira, ele não descarta o folclore. Então, a gente tem muito de uma cantiga, De uma cantiga do nosso folclore. A gente tem uma musiquinha de ciranda, né? Então, aqui, nós conseguimos perceber algumas cantigas dessas do folclore. Uma delas, que eu acho uma gracinha, é na Rua do Sabão. Então, logo nos três primeiros versos, Os dois primeiros versos, Ele já traz pra nós a musiquinha Caicai Balão. Então, quando você lê Caicai Balão, Você já, na hora, já lembra do Caicai Balão, Caicai Balão. Só que ele começa assim, Caicai Balão, Caicai Balão, Na Rua do Sabão. O que custou arranjar aquele balãozinho de papel? Quem fez foi o filho da lavadeira, Um que trabalha na composição do jornal e tosse muito. Comprou o papel, Cortou-o com amor, Compôs os gomos oblombos, Depois ajustou o morrão de pês ao bocal de arame. Eilo agora que sobe. Pequena coisa tocante na escuridão do céu. Levou tempo para criar fôlego. Bambeava, Tremia todo e mudava de cor. A morecada da Rua do Sabão Gritava com maldade, Caicai Balão. Subitamente, porém, Entesou e enfunou-se E arrancou das mãos que o tenteavam. E foi subindo Para longe, Serenamente, Como se o enchesse o sobrinho tísico do José. Caicai Balão. A molecada salteou com atiradeiras, Asobios, Apupos, Pedradas. Caicai Balão. Um senhor advertiu Que os balões são proibidos pelas posturas municipais. Ele foi subindo Muito serenamente Para muito longe. Não caiu na Rua do Sabão. Caiu muito longe. Caiu no mar, Nas águas puras do mar alto. Este poema é lindo. Então ele começa, né, Ele traz a tradição, Então ele faz uma, Ele convoca o texto da tradição Pela intertextualidade. Só que ele dá uma, Uma nova, Um novo contexto para isso tudo, né. Então ele conta a história de um menininho, Então é, Um menininho frágil, Doente, Tísico, Né, Que colocou toda a sua vida, Toda a sua, Colocou-se tudo naquela ação de fazer aquele balão. E que tinha toda uma torcida contra, Tanto das crianças, Como também do adulto, né. Aparece uma figura aqui que vem com a lei, Olha, Os balões são proibidos, Pelas posturas municipais, Tudo mais. Mas, Esse balão, Ele com toda dificuldade, Né, Aí o balão é meio que personificado, Repare que ele tem umas, Umas, Ele se torna, Ele tem um estado, Muito parecido com o estado do menino. O balão, Bambeava, Tremia todo, E mudava de cor, Né. Então, Muito parecido com o estado de um menininho que tem, Que é doente dos pulmões, Um menininho que tossia muito, Um menininho que tremia, Um menino que mudava de cor, Né. Então, Aqui parece que a gente tem uma personificação, Né. Parece que o balão meio que incorpora o estado físico do menino. Só que esse balão, Subitamente, Porém, Saiu das mãos que o tenteavam, Das mãos que tremiam, Que seguravam, Esse balão com dificuldade, E foi subindo, Repare que ele faz assim, Repare que tem as reticências, E foi subindo, Para longe, Serenamente, Então, Esse foi subindo, Esse gerúndio, Mostra o balão, Indo, Numa direção, Ele não sobe assim, Ele vai assim, Para longe, Serenamente, Né, Devagar, O modo como ele vai, O modo sereno, Como se o enchesse, Como se isso, Esse o, Né, Esse, Esse pronome o, Não, Como se isso, Né, De subir para longe, Serenamente, Enchesse o soprinho tísico do José, Cai, Cai, Balão, Então, Continuavam aí, Né, As reivindicações, Ai, Balão, Não dê certo, Ninguém torcia para esse menino, A molecada, Né, Salteou com a tiradeira, A pulpa, Todo mundo torcendo para o balão, Dar errado, Mas ele foi subindo, Muito serenamente, Repare que agora, Não é mais ele foi subindo serenamente, Ele foi subindo muito serenamente, Se é de verbo de intensidade, Né, Ele dá um, Ele modifica aí, Né, Esse, Esse ato de subir, Ele foi subindo muito serenamente, Para muito longe, Ele não caiu na rua do sabão, Caiu muito longe, Caiu no mar, Nas águas puras do mar alto, Então, A crítica diz, Que esse poema está muito ligado, A trajetória do Bandeira, Que foi alguém, Que, Aos 19 anos, Foi diagnosticado com tuberculose, E, Mas que, Por ironia do destino, Viveu tanto, Chegou aos 80 anos, Né, Isso, No começo do século, Né, Então, Você tem, Descobre que está doente, Com 19 anos, Nasceu em 1886, Descobre que está doente, E, E vive, Até 1968, Né, Então, A crítica coloca, Este poema, Muito como a trajetória, De alguém, Que, Não sobe assim, Mas que vai, Né, Seguindo, E não cai na rua do sabão, Né, É a própria trajetória, Do Bandeira, É um belo poema, Né, Davi Arriguti, Diz que, Um país, Que tem bandeira, Né, Esse homem, Com essa fibra moral, De bandeira, É um país, Que tem tudo para dar certo, E, Toda vez que eu leio este poema, Eu penso nisso, Né, Não caiu na rua do sabão, Caiu nas águas puras, Do mar alto, Né, Então, Na, Na imensidão, Né, Bom, Eu fico por aqui, Este é o poema, Na rua do sabão, De Manuel Bandeira, Espero que gostem, E acompanhem, Os próximos vídeos, Sobre, Ainda sobre, Para, Para, Querer Bem, Mas, A cada momento, Falando de um poema, Um grande beijo,